Música Essa semana está repleta de atrações na 10ª edição do Festival Nacional de Teatro. Serão 24 espetáculos e palcos de teatros, parques e praças de Vitória. A programação começa nesta segunda, dia 13, e vai até domingo 19. Entre os destaques, as peças Alice no País das Maravilhas, com o Grupo Giramundo de Minas Gerais, e Mozart Moments, do Grupo Sobre Vento de São Paulo. Os ingressos devem ser retirados nas bilheterias dos teatros, duas horas antes do início de cada sessão. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Vitória. A entrada é franca. Música 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 Música